Sapatinho de palhaço, cara. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal do Marco. A gente está aqui no capítulo... A gente está aqui no capítulo Parque Sombrio, segunda fase, que é... Não lembro qual é. É a segunda fase. Vocês vão ver no título do vídeo. Temos aqui a opção de pegar a metralhadorazinha. E estamos com uma única pistolinha. Se vocês lembram, ontem a gente terminou aqui com uma Desert Eagle. E com um rifle. Ou seja, está horrível aqui as opções. Vou pegar a 12. O que é isso? Calma. Olha o tanto de zumbi, cara. Por algum motivo eu parei de ouvir o espaço dos palhaços, será? E o que aconteceu? Tem um gufo ali. Já identifiquei ele. Olha lá. A fofoqueira da família. Pegando ali. O que é isso? O foda é que a 12 é só 8 tiros, né? Acaba ficando sem bala. Mas GG. Agora aqui, ó. Uns tirinhos só agachados na cabeça. E a gente consegue continuar. Beleza, guys. Vamos continuar aqui a empreitada. Tem esse zumbi aqui que já caiu. Nada aqui dentro. Molotov. Olha como é que o chão está bonitinho. Na verdade, está estranho, não está? Duas pistols. Eu não queria uma deserta. Ia estar muito mais da hora do que a dual. Poxa, eu dei dois tiros de escopeta nele. Quem pegou aqui foi quem? O Nick. Tipo, o Nick, né? Foi outra pessoa. Pronto. Meti dois tirão de escopeta. E quem pegou a kill... Dei dois tiros de escopeta e quem pegou a kill foi outra pessoa. É que tristíssimo. Olha os barulhinhos de sapato de palhaço, cara. Eu queria também estar com um sniper aqui para a gente ver o comportamento deles. Vai dar merda aqui, hein? Vai dar merda aqui, hein? Olha uma cuspidura ali. Vamos ter que sair daqui. Eu vou pegar uma cuspidura. Você ouviu aquele charger? Ei, ele já está vindo. É melhor. Eu estou. Eu tenho uma cuspidura por me levar. Caramba. Caramba. Eu não vou pegar a ca... Peguei a ca... Ok, não tem muita coisa aqui dentro. Peguei um bastão. Ó, munição explosiva. Munição incendiária. Bom, A-12 com munição incendiária. Vai estar bem da hora. A gente vai conseguir se defender bem. Não, não gasta munição incendiária a tua, pô. O que tem aqui? Ó, dá pra gente brincar. Ó, não me pegou, cara. Não dá pra enfrentar ele com a Katana assim de frente. Mas eu nem sabia que ele tava vindo. Ele me pegou de surpresa. Eu tenho uma pipa, mamãe. Uma coisinha, deu um gritinho. Uma coisinha, deu um gritinho, cara. Cotton candy. Por isso que ela tá com o de fora. Ah, pessoal, aqui, ó. Finalmente, uma K-47. Ah, eu prefiro esse aqui, mano. Pra cá, foda-se. O que que tem aqui pra esquerda? Aqui é teu corn. E aí, nego? Tá pegando um ônibus aí no 1.0? Lançado ali do lado. Passado muro. Sai, Cote! Matamos. Acho que é aqui que a gente tem que ir. Tem um gofo, não tem? Tem um gofo por aqui. E aí. Tem um tanque. No dano. Caralho, um tanque. Não. Não dá pra vacilar não. Não dá pra vacilar. Não dá pra vacilar não. Ei, cupida aí. Seja fatiado O Joker simplesmente não dá pra você ir na katana Ele pula na sua cabeça antes de você conseguir bater nele Beleza, tamo safe Aqui tá ok Tem um cara morto ali em cima Isso é o barulho de caçador Ó, uma doze Parece a doze do Half-Life Calma aí Nossa, pareceu o barulho de atirar no capacete do CS2 Qualquer coisinha a gente morre aqui Ó o fumacinho Achei que nós não íamos pegar a Covid nesse episódio E aí, né? Vou pegar essas pílulas Nossa, tem mais um gol Falta alguma coisa pesada ali no Divinity Se morreu Como que eu não tá pegando esses tiros? Ainda assim a bala vai torta Eles estão muito bons em matar os zumbis Tem um golfe aqui na direita É até a da criançada Gente, pra onde é que a gente vai Aqui foi de onde a gente veio É muito confuso Isso aqui é um gerador É um gerador Será que vai ter que ligar ele? Tem um zumbi nas costas, mano Tô nem aí Eles pegam Pega nada É muito, cara Ok Temos aqui A direita Temos aqui A esquerda Morto Eu acho que eles alertam os zumbis Dando esses tiros aí Eles dão um tiro mal dado, cara Olha isso Carlos Carlos Reload Olha o palhaço O palhaço tá brigando com os zumbis ali E tem uma bruxa Gente Gente Onde é que essa bruxa tá? A guitarra tá aqui Que de boa. Putz, acho que a gente vai ter que passar por ela. Guitarra aqui. Um motosserra. A gente vai ter que passar pela bruxa. Não liga a lanterna na cara dela. Não encosta nela, não atira nela. Porta de P, segundo. Pessoal, parei de atirar em mim aí. Realmente acho que a gente vai ter que ir lá, viu? Opa. Olha o banheiro cheio. E aí, galera? Tamo no banheiro feminino. Bora ver o masculino. Meu amigo. Olha a ordem que tem aqui dentro. E agora? Você tá no banheiro masculino, você não vai falar nada? Olha a munição. Explosives aqui. Explosives aqui. Explosives... Pessoal, aqui é o seguinte. Eu já vi que eu não tenho mais nada. A gente vai ter que passar pela bruxa mesmo. Essa é a bruxa, Clyph. Eu já tô adivinhando Vai dar merda Vai dar merda Eu vou tentar passar por ela Bora matar a horda aqui Eles gastaram a munição explosiva Cara, eu não estou acreditando. O que é que eu estou acreditando? Eu não estou acreditando, mas eu não estou acreditando. Nós estamos acreditando. Eu não estou acreditando. Eu vou fazer algo para você. Eu acho que ela me deu analgésicos e ela pegou os que tinha aqui. Passamos pela bruxa de boa, rapaz. Tá, você pode falar que isso vai ser covarde, né? Foda-se. Melhor não mexer com a bruxa, é a melhor estratégia, tá? Isso me dá uma ideia de depois fazer um vídeo de como derrotar as bruxas. Tem outro local para a gente ir? Não. Só aqui. Emissão. Ah, seu honor. Grenade! Caralho, meu nome. Olha isso! Bora subir? Ainda bem que eu consegui esquivar dois pulos dele. Com aquela esquiva que eu dei, a gente teve tempo de... Dos aliados chegar e poder me ajudar, né? Será que eu tenho que pular ali? É, eu acho que a gente vai ter que pular aqui. Um gorfo ali embaixo. E como sempre, a gente vai aqui, ó. No meio da horda. Fatia. Foi mal, foi mal. Mais para os colegas. Caralho menor. Tem uma de boa, tem uma de boa, relaxa. Reloadando! Nossa, nós três, mano, com o vômito. Reloadando aqui! Morreu. A gente tem a opção de descer pela escada ou descer pelo brinquedo. Uma vez, quando eu era criança, eu escorreguei num negócio desse. Eu queimei meu pé todinho na lona, cara. Simplesmente ficou ali uma tirona de pele na lona. Queimei. A lona, né? O que é isso? Uma cobrinha. A lona, na hora que a sua pele passa nela... Acho que eu vi a minha esposa? A bruxa, a esposa dele. Meu Deus, mano. Que doença. Olha o banho feminino. Podia dar pra roubar calcinhas aqui no Left 4 Dead, né? Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. O que é isso? O que é isso? Com um Sniper. Isso. São armas. Vida. Munição. Acho que já tá cheia. Essa fase tá muito grande. Tá dando muita missão, muita vida. Liguem. Liguem a energia para abrir o portão. Energia atual. Vou aqui. Tem um Joker bem aqui no Skid, eu acho. Ele tem um Joker. 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 Tem um palhaço vindo aqui. Pode vir, pode vir. Safe. Ok, agora a gente provavelmente é... É onde? Preparam-se. Temos que desligar o carrossel. Agora, onde a gente tem que passar para desligar o carrossel? É aqui? Ah, é aqui mesmo. Para menor. Ó. Um witch. Já sabe, né? Meu Deus, eu percivei a bucha? Não, o Nick... Ih, o Nick foi de base, galera. Agora a gente está meio que com a esperança um pouco baixa. Porque só... Pegando um desfibrilador para poder salvar ele, né? E eu vou tentar continuar, porque... O tanto que a gente andou aqui já, pô... Mano, a gente tem que... A gente tem que desligar o carrossel. Pô, não, pô, não. Pô, é, gente. Faz o trabalho de vocês aí, pô. Coi quera aí, pô. Tô, não, pô. Oh, é, cara, pô. Não dói! Pô, não dói! Pô, não dói! Tira lá pra cá! Pô, não dói! Pô, não dói! Não dói! Eu posso usar a mão aqui Ferrou Tristeza total, cara Tristeza total Eu vou ter que parar e continuar de novo Pessoal, chegamos mais uma vez aqui No local aqui do carrossel E agora, mano, resta uma Resta uma dúvida aqui Onde que a gente... A gente tem que ir naquela parada ali Vamos, 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 vamos E eu tenho que trazer os caras comigo Sem eles não vai dar Não dá pra subir ali Eu não posso vacilar Eu tenho que estar com eles A gente não pode ficar cercado Porque se acontece da gente ficar cercado Vocês já sabem, né? E eu não vou cometer o erro de novo De demorar Tá desligado, né? E sim, tem uma bruxa por aqui Oh, meu Deus Nossa, gente A gente quase vai pro saco já, mano Aqui, vamos ver se tem algumas armas Lá atrás tem munição Tem analgésico Nada aqui nessa porra Os refletores tudo ligado Tem uma certa quantidade de energia Aqui nesse jogo Bora dar munição explosiva pra geral Vou pegar aqui meu kit médico Você não gosta de frio de okra? Eu sou de Cleveland E mesmo eu gosto de frio de okra Nossa, eu sou de Cleveland Eu não tô gostando da direção do som dessa bruxa Não tô gostando Honorable Honorable Charger Não Não me diga que a gente tem que entrar aqui Dream into the tunnel of love Oh, yeah Tunnel of love Mano Sai, Nick Doente Oh, G1 S clinics Você está com o ataque! Descobre! Você está com o ataque. Descobre! Você está com o ataque! Descobre! Descobre! Pessoal, já dá pra gente entrar. Ah, chegamos no final. É isso. Não, não vou fechar a porta. Pessoal, foi difícil, mas a gente chegou. Terminando aqui a missão de hoje. Inclusive, eu queria testar essa dose aqui. Nossa, a dose automática. É automática. Eu quero testar ela. Dez munição automática. É boa, não é? Gostei. Enfim, pessoal. Essa fase foi boa. Foi difícil. Mas... Vamos aí. Próximo episódio. Caramba, defensor da equipe. Matei só 73. Ah, eu matei só 73 porque dessa vez eu rushei. Tinha morrido, né? Antes eu tinha matado muito zumbi. Aí essa aqui eu só rushei. Aí foi triste. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. E quiser jogar comigo na Twitch, tá? Tamo junto. Valeu e até a próxima. E até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.